Olá pessoal, hoje é 30 de 6 de 2020, tá bom? A gente vai iniciar o processo hoje aqui da oficina, como sempre a gente vem mostrando o andamento que a gente vai fazer hoje, como tá a situação, que é pra quem vem acompanhando a gente aí e saber o que a gente tá fazendo, beleza? Pra gente deixar claro que não tem enganação, não tem enrolação, aqui é na transparência, beleza? Então a gente tá com esse ágil, a gente recebeu esse ágil de ontem esse ágil é só riscos superficiais nessa porta dianteira e essa porta traseira são lesões de funilaria em pequenos locais, tá bom? Então basicamente nesse ágil a gente vai fazer o serviço de pintura de duas portas, tá bom? Porque tem lesão aqui, não é só aqui, senão a gente vai fazer um alongamento mas a gente vai ter que pintar as duas portas, vamos fazer um corte seco pra não invadir o paralama, nem a coluna traseira vamos aí depender muito do colorista, mas vai dar certo e já aqui nesse Gran Siena que a gente recebeu já hoje, certo? Deu entrada hoje pela manhã esse aqui a gente tem um cliente que já fez serviço com a gente que por sinal ele já fez serviço nessa área a gente tá aqui tentando trazer com esse vídeo e a gente fez lá pra vocês a questão da qualidade no serviço ele já fez esse serviço com a colisão que ele teve antes a gente trocou esse paralama dele e colocou um paralama de sucata de boa qualidade, tirado e a gente fez a recuperação desse para-choque a gente tá trazendo pra mostrar pra vocês a situação esse serviço tá com mais de ano que foi feito basicamente há dois anos e para-choque foi recuperado foi um reparo de grande porte, não foi pequeno foi reparado daqui até o finalzinho dessa aba por dentro quem repara para-choque sabe que reparar a aba de para-choque o local de fixação é um dos locais mais críticos mas tá aqui o resultado pra mostrar pra vocês como um reparo bem feito vale a pena a gente recuperou esse para-choque devido ao custo desse para-choque recuperamos e hoje praticamente na virada de um ano e meio pra dois anos o cliente tá retornando por quê? porque ele bateu novamente ele colidiu novamente o veículo então a gente sabe que independente de ser uma peça nova ou uma peça velha reparada mas uma colisão ela é determinante pra danificar uma peça então a gente tá aqui mostrando pra vocês o resultado do nosso trabalho e mostrando que às vezes o trabalho ele pode ser bem feito e trazer um benefício longo esse cliente tá retornando mais uma vez garantia de que ele gostou do nosso serviço a gente vai tá aí fazendo um serviço leve não é complicado ele destruiu o vinco aqui e aqui na parte traseira aqui é a quebra da tinta porque tem pouquíssima massa aqui se eu não estiver enganado tem muito pouco então a quebra aqui é mais da tinta devido a pancada lesionou o para-choque e estamos dando um andamento aqui na estrada essa fita de estrada aqui a gente já iniciou ela ontem a gente tá com o processo de pintura de duas portas e a gente já fez o teto ontem a gente já fez a parte do teto deixamos em processo de cura nesse momento ele tá em processo de cura vai fechar as 24 horas 9 horas de hoje então 9 horas de hoje a gente vai tá realizando o corte pra polimento a gente deixou bem carregado de verniz um verniz primeira de mão grosseira mas a segunda de mão um acabamento perfeito que é pra ficar bem lisinho o teto tá bom e as portas estão sendo feitas fora tá aqui uma das portas recuperadas já da primeira de mão e logo ali a frente dentro da cabine a gente tá vendo a segunda porta que foi pintada ontem tá bom pessoal é o seguinte o andamento do nosso serviço a gente procura pegar um tempo um pouco longo pra gente ter margem pra trabalhar pra gente ter tempo serviços de repintura onde o profissional trabalha com produto químico não é bom você deixar tempo corrido dê espaço pro profissional trabalhar independente de ser eu que trabalho nessa oficina aqui ou outro profissional de outra oficina deixa o profissional trabalhar dê tempo ao profissional pra trabalhar então basicamente é isso aqui estamos com a geral a geral a gente já já tá bem adiantado localizado já fizemos todas as marcações de defeitos já vamos fazer a parte de funilaria que é os repuxos a desmontagem completa já foi feita e basicamente o dia de hoje é isso pessoal então valeu tenha um bom dia um bom trabalho quem tá acompanhando a gente aí e compartilhando nossos vídeos a gente agradece bastante porque não é simples você conquistar uma pessoa que divulga o seu trabalho a gente tem que valorizar mesmo então o meu agradecimento mais sincero aí a todos que estão divulgando os nossos vídeos que estão divulgando o nosso trabalho aqueles que criticam também muito obrigado porque são as críticas que fazem a gente crescer a gente só espera que esteja agradando com os vídeos e passando um pouco do dia a dia dentro da nossa oficina aqui pra vocês pra vocês terem mais segurança essa foi a maneira que a gente encontrou de deixar o cliente mais seguro onde ele coloca o seu carro então valeu pessoal bom dia até o próximo vídeo